Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing haul e hoje temos um haul unboxing a abrir aqui algumas coisas, tanto comprados como recebidos. Eu já fiz uma vez um vídeo deste e vocês, pelo feedback que eu recebi, gostaram muito e disseram porque iam continuar a ver tanto os meus comprados como os meus recebidos e então é isso mesmo que eu vou fazer aqui hoje. Vou-vos mostrar algumas coisas que eu recebi de algumas marcas aqui em casa e algumas coisas que eu preparei a comprar. E obviamente estes vídeos não são de todo, tipo, para estar a gabar ou whatever, ou para estar a mostrar show-off. São vídeos em que eu vos mostro não só novidades recentes, tipo, que eu recebi em casa, como coisas que ando a experimentar e talvez vocês me possam dizer se querem review específica de algum produto ou não. Portanto, é mais um vídeo de partilha dos dois lados e não propriamente só, tipo, olhem para mim, tenho aqui isto tudo. Portanto, hoje vai ser um vídeo, tipo, uma explicação boa longa para uma cena que, pronto, já devia ser óbvia se me conhecem minimamente. Mas vá, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vou começar por vos mostrar uma caixinha que eu recebi aqui em casa que é da Neutrogena. Foi a primeira vez da Neutrogena, Neutrogena. Portanto, olha, eu vou dizer Neutrogena, mas eu sei perfeitamente que se diz Neutrogena em inglês. E esta caixinha é boa da gira, que eu acho que vou guardar para arrumações cá em casa. Que isto é boa da gira, é assim, tipo, estas boxes. Parece aquelas finas de tinta. E então, cá dentro, tenho a linha completa da Hydrogus, que é... Portanto, é uma linha best-seller, se não estou em erro, da Neutrogena. E, por acaso, nunca experimentei, já ouvi mil, 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 mil pessoas. Mil pessoas! A sério, um monte de gente falar desta linha. E agora, pelos vistos, eles reformularam a linha e quiseram-me mandar a linha reformulada para experimentar. E então, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui alguns filhetes a dar informação sobre os ingredientes, que eu já vos vou dizer. E então, cá dentro, tenho uma catrefada de produtos para vos mostrar. Duas. Obviamente, todos estes produtos, eu quero o vosso feedback. Eu tenho a certeza que alguém desse lado me vai dizer que eu dou esta linha nos comentários. Porque eu postei há uns dias no Instagram, nas stories que tinha recebido isto. Eu vim nesse agente a responder-me às histórias, a dizer que usava a linha Hydrogus e que adorava. Portanto, eu quero saber o vosso feedback também aí desse lado. Dois packs de 5 toalhitas Hydro Boost. Isto são toalhitas desmaquilhantes, que são a base de ácido hilerónico. Eu não costumo usar muito toalhitas, como vocês sabem. Mas, às vezes, às vezes uso. Normalmente, eu só uso as da Simple, mas estou muito curiosa para experimentar estas. O gel de limpeza. Este foi dos produtos que mais pessoas me disseram que usavam. Estou muito curiosa para experimentar. Este é o Hydro Boost Aqua Gel Cleanser. E então, é para limpar, refrescar e reenforçar a hidratação da pele. Isto, então, só para vos dizer que a linha toda, os ingredientes-chave são... Portanto, o Complexo Hydro Boost novo tem dois ingredientes principais. O ácido hilerónico, como vocês já perceberam, e a trilhose botânica. Estes dois juntos ajudam-me a ter a pele hidratada durante 48 horas, ok? Depois, tenho aqui também o sérum. E diz que, então, é um sérum de hidratação. Deixem-me só ver o packaging, que eu ainda não vi o packaging deste. Ele é 30 mililitros. Ah, que giro! Tem aqui estas bolinhas. Não sei se conseguem ver. Super nice! Depois, tenho também o creme de olhos. Aqui é os mesmos ingredientes. Contorno de olhos anti-fadiga. E vem assim, neste tubinho. E, por fim, tenho... Este é o primeiro produto que eu vou experimentar, porque é o produto que eu já ouvi falar mais. Que é o Water Gel Hidratante Aqua Gel. E, então, é o Hydro Boost Hidratante. Este, então, é em textura gel-água. Muito curioso para experimentar. Então, o hidratante diário. Este é específico para peles mistas oleosas. E, supostamente, é em textura gel-água. Depois, também tem esta máscara noturna. É quase como se fosse, tipo, um creme de noite. Mas é quase com um efeito entre um híbrido, entre uma máscara e um creme de noite. Ele diz aqui que é mesmo, tipo, Sleeping Cream Care. Isto vai ser um género de creme de noite. Só que com efeitos de uma máscara de noite. Estou muito curiosa para experimentar. E, obviamente, obrigada à Neutrogena. Se estiverem desse lado a ver o vídeo. Muito obrigada por me mandarem. Depois, tenho uma encomenda comprada. A Lisa Eldridge lançou a sua linha de maquilhagem. Eu acho que foi o ano passado, lançou os batons de Alec. Pelo menos a primeira vez que eu os vi no mercado foi o ano passado. Eu tive na altura em que posso comprar. Depois acabei por não comprar. Estavam escutados e depois nunca mais lembrei. Entretanto, este ano, ela lançou novas cores. E, então, eu decidi, ok, é desta vez que eu vou comprar um batom da Lisa Eldridge. Então, tenho aqui a box que é muita gira. É, assim, branca. E cá dentro, então, traz o batom. E, também, como ela lançou agora a base. Na altura em que eu comprei, obviamente, o batom. Esta é a tipo de coisa que está aqui há mais tempo em casa. Na altura em que ela lançou os batons com as novas cores. Também começou a fazer o teaser da primeira base dela. Que é a Seamless Skin Foundation. E, então, ela estava a oferecer, tipo assim, sample cards com 4 tons de base. E vocês podiam escolher entre, tipo, alguns tons. Eu escolhi o set número 1, que é o Light Medium. Mas vocês tinham vários sets em que podiam escolher. Comprei um batom. Comprei o Lisa Eldridge True Velvet Lip Color. No tom Velvet Cinnabar. Isto até foi uma seguidora que me mandou uma mensagem no Instagram e disse Rita, não sei se já viste a nova coleção, a nova linha de batons da Lisa Eldridge, mas tem lá uma cor que é, tipo, a tua cara. Que o tom de tijolo, alaranjado, castanhado, queimado. E eu, assim, ai, meu Deus, isso aqui é tipo... É mesmo, é tipo o que eu quero ouvir. É exatamente o meu estilo de cor. Depois fui ver e apaixonei-me, obviamente. E, então, foi mesmo esse que eu comprei. O packaging é bem giro. Eu acho que tenho que vos mostrar. Este packaging é mesmo, mesmo giro. Super luxuoso. Tem que ver isso aqui no Instagram, que eu adorei tanto o packaging, que até fiz um reels com este batom. So cute. É, assim, todo dourado. Mas tem aqui o símbolo dela. E o batom tem esta cor maravilhosa. E a cena é, é mesmo, à volta do batom, sem ser na parte onde nós vamos meter a boca, o meu ainda não está utilizado, todo ele à volta parece mesmo veludo. É perfeito. Eu vou mesmo chegar perto para vocês perceberem. Como ele tem, assim, aspecto de veludo nas laterais, versus a parte do meio, que é mais brilhante, que é onde vocês vão pôr, portanto, os lábios. Mas, à volta, tudo ele é mesmo, é o aspecto mais veludo, mais parecido a veludo que eu alguma vez vi. E eu estou muito curiosa para experimentar este batom. E, obviamente, também estou muito curiosa para experimentar a base. Eu já perguntei lá no Instagram se queriam que eu fizesse um vídeo, tipo, a usar a base durante um dia inteiro. Imaginem, posso fazer um vídeo, experimentar a base aqui convosco, portanto, a aplicar. Vemos como é que ela é em termos de aplicação. Como é que aplica melhor, com pincel, com esponja, como é que é a cobertura, qual é que será o meu tom, neste caso, e depois eu posso fazer, obviamente, também usar o batom, porque faz sentido. E, no final do dia, fazer, tipo, um update de como é que correu e como é que está a maquilhagem ao fim de não sei quantas horas de uso. Só naquela, porque, não é? É uma base cara e eu estou curiosa e acho que se eu gostar da base, é uma base que eu poderei comprar, embora eu não precise de mais bases. E o packaging é lindo, by the way. Portanto, olhem, se tem esta oportunidade de experimentar sem a comprar ainda, eu acho que não era uma má ideia de vídeo, mas, obviamente, eu quero saber, porque eu só faço coisas para vocês queiram ver, senão não faz sentido, não é? Portanto, digam-me em baixo se teriam curiosidade em ver um vídeo destes. De seguida, temos aqui alguns mistos entre oferecidos e compras. Tenho aqui algumas coisas que encomendei. Então, tenho este creme da Lumine, que eu já andava para comprar há séculos. Eu vejo muitos bloggers do UK, como vocês sabem, desse lado. E há duas especificamente, que é a Estée Lalonde e a Amelie Liliana, que elas falam imenso da Lumine, esta marca, que é uma marca finlandesa. E eu já andava há imenso com o bichinho atrás da orelha, sabem? Para aí há, não sei, desde antes da pandemia, na verdade. Portanto, para aí há dois anos, tentava para comprar algo da Lumine. E então, estava a haver um sale qualquer na Loco Fantástica e pensei é agora que eu vou comprar algo. E, entretanto, acabei por comprar este creme de olhos. Já o estou a utilizar e vou gostar imenso, by the way. Estou a utilizar há coisa de, sei lá, uma semaninha. Apareceu-me super bem. Então, este é o Lumine Nordic Hydra Purity Dew Drops Hydrating Eye Gel. Então, este é um creme de olhos, tipo, em textura gel, nórdico, com 93% de ingredientes naturais, vegan. E diz que contém ácido hialurónico, spring water arctica. E, basicamente, bem, ele diz que reduz a aparência de, portanto, papos. Esta zona da olheira ficar menos escura. Textura fresca em gel, que assenta bem debaixo da maquilhagem e que absorve rapidamente. Diz que é também fragrance free. E eu pensei, ok, bora lá, queres bem experimentar. Adorei todo o conceito. Devo dizer que uma semana ainda, estou a adorar, é frescura e hidratação debaixo dos olhos sem qualquer tipo de sensação. É ótimo. Estou mesmo, mesmo, mesmo a gostar. E ele é assim. Encomendei também mais um ácido hialurónico de Inkey List, que é um produto que eu já falei aqui, viu, às vezes no canal. Portanto, não vou falar de novo. Encomendei também para experimentar. Eu já experimentei estas máscaras, as clássicas, da Beauty Pro, de olhos. Entretanto, vi lá estas de retinol. E então decidi, ok, vou experimentar este retinol. Porque as clássicas, as azuis, mesmo, eu adorei. E então estes são os Retinol Eye Patches, que ajudam a reduzir a aparência de linhas finas. E a olheira tem retinol como ingredientes principais, vitamina C também para iluminar. E aloe vera anti-idade, 20 minutos. Ingredientes naturais, cruelty free, award winning, tal, tal, tal. Estas máscaras da Beauty Pro estão sempre nas mais bem cotadas na Look Fantastic. Portanto, eu decidi que queria experimentar também este retinol. Tenho também uma nova Philip Kingsley. Esta é, eu já vos disse várias vezes aqui no canal, isto é um dos melhores, isto é se não é o melhor produto, é um dos melhores produtos que eu já experimentei no meu cabelo ever. Já tive, pai, uns 3 ou 4. Eu descobri isto e já apareceu aqui no canal várias vezes, até em terminados e tudo. Isto é um daqueles produtos que eu descobri à Paula das caixinhas da Look Fantastic e acho que até foi logo no primeiro ano em que eu subscrevi. Foi para aí há uns 4 ou 5 anos, na verdade. Eu acho que foi em 2016 até. Fiquei logo apaixonada por este produto e já tive vários desde então. Agora encomendei um com cheiro de cheiro de edição limitada. Normalmente eu até agora tive sempre os normais, o Elasticizer sem ter cheiro. Mas desta vez decidi encomendar o Egyptian Jasmine and Mandarin. Portanto, vai ser o Elasticizer com cheiro a jasmin e mandarina. E traz então a touca, que estas máscaras trazem sempre a touca, que isto é para vocês porem antes do banho, deixarem no cabelo tipo 20, 30 minutos com a touca e depois é que retiram tudo no banho. Eu amo esta máscara. Lá está, isto é, eu já disse várias vezes, várias vezes, várias vezes e continuo a dizer, isto é onde está o meu dinheiro no que toca a cabelo. Melhor produto de cabelo de sempre. Falando também em bons produtos para o cabelo e neste caso também para o rosto, eu decidi que estava na hora, ok? Isto é, uma coisa que eu já queria há muito tempo, já estou a utilizar para aí há uma semana e tal. Estou a amar, vocês não estão a perceber. Isto é, obviamente, um... É um bocado aqueles... É um bocado aqueles produtos investimento um bocado puxados, ok? É um investimento, vamos por aí. Mas eu já estava... Já andava para aí há 3 anos. Eu não estou mesmo a gozar para aí há 3 anos que eu andava a ponderar e já tinha falado até com amigas minhas. Eu não sei se falei aqui alguma vez no canal. Eu, por acaso, acho que já falei aqui no canal. Ou pelo menos em lives no Instagram, eu tenho a certeza que já falei disto. Que eu queria, há muito tempo, experimentar fronhas de seda. 100% de seda. Porquê? Porque, bem, fronhas de seda, na verdade, têm imensos benefícios, mas principalmente para o vosso skincare e para o vosso cabelo. Está mais que provado que é ótimo. Ajuda a que vocês desidratem menos a pele, absorve-vos menos os produtos que vocês põem tanto no cabelo como no rosto. Ou seja, imagina, metem uma máscara de noite ou metem um sérum no cabelo ou whatever. Não vos desidrata a pele durante a noite porque não vos absorve os produtos. É muito mais suave, ou seja, a fricção. Portanto, na pele não vos deixa aquelas marcas que é uma coisa que eu andava a reparar. Eu até sei a primeira vez que me falei disto com alguém. Foi com uma colega minha que houve um dia em que eu dormi e fiquei aqui com umas linhas da franga da minha almofada e essas linhas ficaram durante 3 ou 4 dias e não saíam por nada. Estavam mesmo assim em vincos. E ela disse-me, pois, isso é uma coisa com a idade, vai começar a acontecer-te e vai chegar a uma altura em que nunca vai sair. E na altura até falámos das frangas de seda não fazerem isso. E ela lembra-me pensar, poxa pá, tu vai fazer uma skincare toda e depois vou-me deitar e fico com os vincos. Ganda chatice. E pronto, eu até me lembro da primeira vez que falei disto por causa disso. Anyways, também andava numa de querer experimentar isto não só pela pele, pelo skincare, mas também pelo cabelo. Ajuda a que o cabelo fique menos frisado, com menos eletricidade escritática, fica mais suave. Bem, no geral, tem um mil e um benefícios para a antiedade, no geral, tanto para a pele como para o cabelo. Então, olhem, encomendei uma. Obviamente, se eu gostar, depois encomendo outra, porque eu tenho uma cama de casal e então, tipo, quero ter as duas iguais. Mas, para já, encomendei uma e estou a adorar. Isto é da marca Sleep, que é uma look fantástica. Eu encomendei o tom rose gold, porque se me conhecem minimamente sabem que eu amo rose gold. A minha é a 51cm por 76cm. Vou buscar a minha almofada só para vocês verem, mas, tipo, primeiro rose gold. Tem mil cores, by the way. Não precisa ser rose gold, mas eu adoro rose gold, portanto, eu achei que se era para ter uma era para ter rose gold. Estou a adorar. Já quero a outra igual, porque é a melhor cena de sempre. A pele nunca mais ficou convincos. Não acordo nem desidratada, nem gordurosa demais, nem nada. O meu cabelo... Eu sinto que o meu cabelo fica oleoso com menos... Menos rápido, se é que me entendem. It's good! I like it! Vou só buscar, só para vos mostrar. Só naquela. Cá está a minha almofada sedosa, maravilhosa. E é isto. É um investimento, ok? Mas se andavam a ponderar, eu devo-vos dizer que eu nunca tinha tido nada de seda assim para dormir, ok? E isto mantém, tipo, a temperatura durante a noite. Não fica nem a ferver, porque vocês estão a ferver, nem fica, tipo... Está sempre, tipo, fresquinho. It's very nice. E o meu cabelo também gosto muito. Fica, tipo, pouco frisado e tudo. Já viram ao ponto que eu cheguei em que eu estou aqui no YouTube a mostrar a minha almofada e deitada na nenhuma foda de seda. Well, this is it, folks. This is it. Isto é, tipo, o major share. Só isto que eu vos tenho a dizer. Por fim, tipo, destes são meus comprados e recebidos. Antes de passarmos para aquelas caixas ali atrás, que é um serum que eu já estou a utilizar à coisa de uma semana e tal, duas, que é da Paula's Choice, que foi altamente recomendado por alguém no Instagram, uma seguidora no Instagram. Depois eu fui investigar no site e no apoio ao cliente da Paula's Choice, eles também me aconselharam este. Este é o C15 Super Booster, 15% de... Portanto, isto basicamente é um dupe para um serum muito famoso e acho que é dos serums mais bem conceituados da SkinCeuticals, que é o C... É... C... C... É... Ferulic Acid. Entretanto, eu queria muito esse produto porque isso especificamente é muito bom para manchas e eu, como vos disse no verão, tenho aqui duas ou três manchinhas muito pequeninas ao pé dos olhos, mas queria sem dúvida tratar isso com os ingredientes específicos e de certo. No geral, houve muita gente a dizer-me, em sites e blogs e tudo, a dizer-me que esse da SkinCeuticals era maravilhoso. Só que o da SkinCeuticals é muito caro e então eu queria experimentar primeiro algo um bocadinho mais em conta e percebi que este era dos mais semelhantes e depois também vi no canal dos dermatologistas o... São dois dermatologistas, que é o Dr. Shaw e o Dr... Eu não sei o nome deles, eu vou pôr aqui algures. Eles também falaram muito bem disto, como isto de ser um bom duplo para o da SkinCeuticals e então eu encomendei. E então isto tem 15% de vitamina C, depois tem também vitamina E e ácido ferulico. Isto então são 20ml. Eu encomendei o meu do Cult Beauty, mas em distante vim descobrir que temos um site cá em Portugal que é o More Than Beauty Store, que é português e tem Paula's Choice. Eles têm lá este produto, portanto a próxima vez que eu acabar este eu vou encomendar por lá. A textura é muito boa. A vitamina C não costuma ter uma textura muito agradável, mas este especificamente é muito bom e entra a água e o óleo e absorve-se super rapidamente na pele. Tem assim um bocado um cheiro cítico, mas so far so good. Estou a gostar muito e a minha pele fica luminosa. I like it. Ok, por fim tenho aqui mais estas duas caixas. Esta da Maki Beauty tem algumas coisas que eu encomendei, foram elas que ofereceram, mas fui eu escolhi. E tenho aqui o Beauty Chest da Look Fantastic. O Beauty Chest eu acho que só vos vou mostrar assim por alto, porque eu vou fazer um vídeo em detalhe sobre o Beauty Chest, porque o Beauty Chest tem muito que se lhe diga. Quero-vos dizer que tem aqui o Beauty Chest da Look Fantastic, que é tipo um complemento natalício, portanto vocês têm ou o calendário do advento todos os anos na altura de Natal, ou tem o Beauty Chest, que é tipo um baú de tesouros e parece literalmente um baú. Tem tipo, abre-se assim como se fosse um baú. E depois tem aqui em baixo uma prateleira, uma gaveta. Isto então está avaliado em mais de 450€ e traz 13 produtos de beleza em que 12... Não, 11. 11 dos 13 são full size, é tudo produtos de luxo e tem um misto de skincare, maquilhagem e cabelo. No entanto, eu acho que vou-vos mostrar isto em detalhe no vídeo. Tipo, a seguir a este vídeo sairá um só com o Beauty Chest. Quero-vos dizer, no entanto, que tenho dois Beauty Chests. Ou seja, um deles é para vocês. E, portanto, têm que me seguir no Instagram porque eu vou fazer a giveaway no meu Instagram. Porque aqui no YouTube há, tipo, algumas diretrizes mais complicadas e, portanto, o que há por fazer mais no Instagram? Eu sei que há pessoas desse lado que não têm Instagram. É pá, mas olhem, criei um Instagram só mesmo para as giveaways e that's it. É só porque aqui no YouTube é mais complicado fazer giveaways e por isso é que eu tenho que fazer, tenho feito lá no Instagram. Mas vou ter um Beauty Chest para os oferecer, que vai sair mais ou menos na mesma altura em que vai sair o vídeo também do Beauty Chest. Mas eu acho que o Beauty Chest tem tanto que se lhe diga que eu acho que compensa ter um vídeo só para ele. Por fim, temos a Make Beauty. Tenho que-vos mostrar a cena mais cool, a cena mais cool que eu já tinha na minha wishlist na Make Beauty há bué de tempo, que era este espelho especificamente. Eu vi isto no Instagram da Make Beauty e fiquei louca, porque isto é o estilo de espelho que eu já queria há bué de tempo, que é aqueles espelhos pequenos para ter, tipo, na secretária, mas com luz. Normalmente, tudo o que é espelhos com luz são enormes. Eu tenho uma secretária minúscula e então eu queria que fosse um espelho daqueles pequeninos e, de repente, eu vi isto na Make Beauty e pensei, isto é exatamente o que eu quero. Isto é mesmo da marca deles, marca própria, Make Beauty. Para quem tem espaços pequenos e quer se maquilhar e ter um espelho fixe. This is the bomb. This is the bomb. É tipo um espelho normal, daqueles, tipo, com pé, para ter na secretária, mas tem luz e é carregável via USB. Sim, então. É touch. Então, têm três diferentes... E podem também mudar a intensidade. Esta é a luz fria. Clicou outra vez, vem uma luz amarela. Depois têm, tipo, a luz branca, que é a luz do dia. Depois, imaginem, se ficarem a clicar, ele, tipo, diminui a intensidade. Ou então, aumenta. Estão a ver? Ele a aumentar. Um momento de silêncio por este espelho. E ainda tem aqui uma base boa. Ou seja, vocês até podem pôr produtos de maquilhagem e tudo aqui nesta base. E é bom para espaços pequenos. É carregável via USB. Ele, para o montar, é muito fácil. Vocês só têm, literalmente, que enfiar este pé na base. E depois, aqui em cima, é magnético. E o magnético, o magnetismo disto é forte, ok? Mas deixem-me tirar. Estão a ver? Tem, assim, esta bola magnética, esta zona. E ele é fortíssimo. E vocês podem ir moldando, assim. E é só carregarem para o USB, que é maravilhoso. Eu não gosto de andar aí com pilhas para trás e para a frente. Nunca tenho pilhas. Portanto, este espelho foi o melhor sendo de sempre. E tenho aqui outros produtos também da Make Beauty, que eu encomendei. Encomenda um novo Revlon Unique One. Voltei a pedir o original. O meu de coco está mesmo a acabar, portanto, eu voltei a pedir o Unique One original. É um protetor de calor, que tem um preço mega acessível e faz um monte de coisas. Desde proteger contra o calor, frio, brilho, ajuda a desembaraçar o cabelo, ajuda com as pontas espigadas. Tem 10 benefícios num só produto e é maravilhoso. Depois, encomendei estas toalhitas que, se vocês me seguem aqui há algum tempo, sabem que eu adoro. Eu adoro águas micelares desmaquilhantes da Nivea. Gosto muito da bifásica de rosas. E gosto muito da bifásica preta, a micellar. E então, eu vi que eles tinham exatamente a mesma linha, micellar, a preta, em toalhitas desmaquilhantes. E atenção, eu estou sempre a dizer aqui no canal que eu não aconselho toalhitas desmaquilhantes, é que eu próprio não costumo usar toalhitas desmaquilhantes e que evite toalhitas desmaquilhantes. Mas, às vezes, é necessário. Não só águas micelares como toalhitas, tipo, para situações específicas. E eu pensei, eu vou viajar, eu vou precisar de toalhitas. Eu vou também levar cleansing balms e desmaquilhantes, etc. Mas as toalhitas, às vezes, pá, com pressa tem que ser. Mas eu queria experimentar estas porque lá está, eu adoro água micelares desta linha. E aí, portanto, se as toalhitas são a mesma coisa, queria experimentar. Então, isto diz que são toalhitas desmaquilhantes e são também biodegradáveis para retirar a maquilhagem à prova de água. Trás 20 toalhitas e eu estou muito curiosa para experimentar. Obviamente que eu não vou trocar os meus cleansing balms e cleansing oils para sempre por toalhitas, mas de vez em quando é bom ter toalhitas e dar jeito. Pois, finalmente, encomendei o Loplex. Demorou, não é? Demorou, bué. Então, encomendei, comecei por pedir o número 3. Eu estava em deciso entre o número 3 e o número 8, acho eu. Mas o número 3 era o que eu vi online que tinha mais reviews positivas e toda a gente a dizer que é, tipo, a última, literalmente a última bolacha do pacote. A última Coca-Cola do deserto. Então, eu pensei, vou encomendar o Loplex, o número 3. E então tenho aqui, este ainda não experimentei. É desta! É desta, gente! Vocês estão sempre a dizer, Rita, deixa eu experimentar o Loplex. É desta! Eu vou experimentar o Loplex finalmente. Posso ser? Eu ouço o que vocês dizem, ok? Eu ouço. Eu vou experimentar o Loplex finalmente. Encomendei mais dois produtos que um deles fazia-me falta e o outro eu já tinha estado no meu carrinho 50 mil vezes. O que me estava a fazer falta era uma cola nova duo e então eu encomendei esta aqui. Eu antes tinha aquela de bisnaga e agora decidi encomendar esta que tem o aplicador mesmo, tipo a escovinha. Pincel, exato. Então é a duo cola com o pincel e este é o tal produto pequenino que estava há 6 meses, pelo menos, na boa, no meu carrinho e eu decidi que estava na hora de experimentar. Isto porque eles têm umas fotos no site da Maki Beauty que parece que isto é a cena melhor de sempre. Isto basicamente é quase como se fosse um primer de glitters, pigmentos, sombras e eles mostram no site, primeiro tem 50 mil reviews positivas, mas tipo ué de reviews positivas e depois eles mostram alguns antes e depois, tipo sem este primer, com este primer e mostram tipo sombras assim mais normais, né? Assim aquelas sombras bué uou e é uma diferença exorbitante. E eu pensei, hum, então olha, isto tem estado há muito tempo no meu carrinho por causa disso. Então isto é o Corazona, que é a marca daquela paleta que eu falei aqui já no canal, a da Lily Max, eu vou por aqui o vídeo, essa paleta é top. É a Corazona, que é uma marca que se não estou em R que é espanhola. Então isto é o Magic Fix, que ajuda a fixar e dar mais intensidade a glitters, sombras e pigmentos, faz com que fiquem mais intensos e que durem mais tempo. E é completamente transparente. Eu estou muito curiosa, isto basicamente parece um gel completamente transparente, que é suposto que vocês porem antes de aplicar sombras, glitters, pigmentos, whatever e vai ficar, vai durar mais tempo e vai ficar mais intenso. Portanto, estou muito curiosa para experimentar. É pequenino, by the way, mas isto se calhar não é preciso muito. 8 gramas, mas sim, para primers se calhar 8 gramas até é bastante. Estou curiosa, sabemos o quê? Porque isto parece um gloss. Como é que será que isto vai funcionar com as minhas palparas mega oleadas? Eu não sei. Mas eu estou curiosa. E os before and afters são amazings, portanto, sem dúvida que eu vou experimentar isto em breve. By the way, quero saber se alguém me desculpe, já experimentou isto. Aliás, deixa-me entrar algo nestes produtos. Digam, eu acabei de recomendar a última bolacha de pacote de alguma coisa. Quero saber, eu devo-vos dizer que, para mim, para já, a última bolacha de pacote é isto. Este espelho é da bomb.com. You know what? I love it. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, se quiserem continuar a ver este tipo de vídeos, digam-me abaixo nos comentários que eu terei todo o gosto em continuar a fazê-los. Obviamente, isto não é uma coisa para estar a aparecer todos os meses aqui no canal, porque, obviamente, eu não estou a receber produtos a toda hora. Nem estou a comprar produtos a toda hora, portanto, é um bocado... Conforme vou comprando e vou recebendo, vou acumulando e vou juntando e vou mostrando aqui no canal. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Oh, God. This is dangerous. Very dangerous. Quem vê os vídeos não percebe o quão difícil é fazer uma miniatura com caixas empilhadas sem que elas caiam em cima de vocês. Não recebem as miniatura de urgences. Se inscreva no canal.